Agora a gente fala de uma fiscalização da Vigilância Sanitária que apreendeu, olha só, cerca de 200 produtos de beleza fora de validade em centros estéticos aqui da capital. Um perigo, não é? Tem produto vencido há quase uma década, há 10 anos. E estavam usando isso ainda, não é possível? A repórter Mônica Hermírio alerta pra gente agora, vamos ver. No último fim de semana, a Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização em um centro estético aqui em Maceió e conseguiu apreender produtos que estavam vencidos desde 2013. Alguns venceram em 2017. Entre os produtos, a Vigilância Sanitária encontrou esmaltes, produtos para cabelo e também produtos para pele. Um perigo para a saúde pública, um perigo para quem procura tratamentos estéticos, mas não procuram as referências da clínica e da do centro estético onde vão fazer. Pra falar sobre os perigos e os danos causados por produtos vencidos, tratamentos feitos em clínicas estéticas sem nenhum cuidado, eu converso com a dermatologista Elvira Câncio, ela que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Alagoas. Vamos ouvi-la. O risco maior é o de alergias, de causar alergias, dermatite de contato, mas também do produto não funcionar, que é muito provável que isso aconteça. Então você vai esperando o resultado e pode sair com um problema. Quais são os cuidados que a pessoa escolheu uma clínica, soube que existe uma clínica em determinado lugar? Quais são os cuidados que eu devo tomar para saber se essa clínica realmente vai entregar o que ela está prometendo? Primeiro, eu recomendo você ir em um lugar que tenha indicações. Procurar a procedência realmente e a formação do profissional a quem você está lá se submetendo. Procurar a formação é super importante. Existem profissionais que não são treinados, não são habilitados para tratar problemas de pele e acabam causando outros problemas. É certo eu chegar no local e pedir para ver validade dos produtos, para ver a procedência, a marca. Está correto fazer isso? Está corretíssimo. É importante você saber qual tipo de tratamento você vai fazer, que tipo de produto vão usar na sua pele e saber, procurar ver lote, validade. Isso é todo direito do cliente ou do paciente. E eu chamo a atenção também para procedimentos de estética. Se for realizar procedimentos injetáveis, o cuidado deve ser maior ainda, porque os produtos injetáveis podem causar complicações seríssimas à pele. Absessos, nódulos e problemas de celulite inúmeros. Então, fique atento a que tipo de produto você vai injetar na sua pele e com que profissional você vai fazer. Muito importante prestar atenção, porque o barato pode sair caro e vai custar um prejuízo sem precedentes na sua pele. E se você conhece alguma clínica estética, algum centro estético que trabalha de forma irregular, que você sabe que trabalha com produtos vencidos, que não trabalha da forma correta, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 3312-5495 ou pelo WhatsApp da Vigilância Sanitária do Disque Denúncia. É o 98752-2000. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio. Obrigado, Mônica. Um alerta importante, não só para você denunciar, caso você encontre um estabelecimento que esteja utilizando produtos vencidos, como você também pedir para verificar. Olha, você não está pagando o serviço? Você não está contratando para ter um serviço? E olha, serviço de beleza. Ou seja, vai ter contato com a sua pele, com o seu cabelo, enfim. Você pode ter um problema sério, um problema sério realmente de saúde, se você estiver utilizando, ou a pessoa que você contratou para fazer esse serviço, estiver utilizando um produto ou de má qualidade ou vencido. Imagina só o prejuízo que possa ser, o dano que possa ser até irreversível para a pele, dependendo do produto. Então, assim, tudo isso aí foi apreendido numa fiscalização da Vigilância Sanitária. Mas é importantíssimo você denunciar e você obrigar, na verdade, a quem vai prestar esse serviço para você, a dizer, olha, dá uma olhada, deixa eu dar uma olhada nos produtos que você vai utilizar, quais são esses produtos aí, para ver se eu não tenho nenhuma alergia. Aí você dá uma olhadinha na validade lá do produto, porque ele não pode, essa pessoa não pode dizer que não vai mostrar. Você tem que ver qual o produto que vai ser utilizado e qual é a validade também, para que você não possa ter problemas. Um alerta necessário, infelizmente, porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro às custas dos outros, e não quer ter o gasto necessário para você utilizar exatamente o produto de forma correta. Ou seja, quer lucrar, lucrar alto com produtos de beleza, com serviços estéticos de beleza, que normalmente o serviço é caro, é cobrado caro, e não quer utilizar os produtos adequadamente, de forma adequada, o produto de qualidade, no vencimento, não é? Quer dizer, quer lucrar, mas não quer gastar para oferecer o serviço da melhor forma. Então, essas pessoas que estão no mercado aí precisam ser tiradas do mercado. E quem tira é justamente a população, é o consumidor que deixa de ir, que deixa de ir cá, e que denuncia, inclusive, para a vigilância sanitária ir até esse local que está fazendo um péssimo trabalho, não é?